Quer ganhar um CD novinho, CD Player, com entrada USB, com MP3, é aqui na Ford Metropolitana Semi-Novos Cabral. Um pátio recheado com excelentes opções, com procedência e qualidade dos seus carros, né? É isso mesmo, temos várias marcas, modelos, os carros são revisados e com garantia. Dá uma olhada nesse Fox, é um Fox Trend 1.0 Flex 2011, com direção hidráulica, vidros e travas elétricas, duas portas. Vamos fazer R$ 27.800. Você que procura um Vectra também tem. Isso, esse aqui é um Vectra GT 2010, está com 27.500 quilômetros, vamos fazer de R$ 43.800 por R$ 42.000. Olha, você que procura um Gol vermelho, esse Gol está impecável. Muito bonito, esse aqui é um Gol Power 1.6 Flex 2009, completinho, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas. Vamos fazer ele de R$ 31.800 por R$ 29.500. Ford Metropolitana Semi-Novos, fica aqui na Roa Belém. Número 1129, via rápida Santa Cândida, assento bem no trilho do trem do Cabral. Telefone? R$ 30.18.73.17. Lembre-se, com o Prancio Semi-Novo você vai levar um CD, um CD-PRI MP3 novinho. Venha correndo buscar.